Ok, quem é que teve o recorde de 100 metros antes do Olsen Bolt? Asafa Powell, Tyson Gay, Ian Blake ou Justin Gatlin? Quem é que teve o recorde do mundo outdoor de 100 metros antes do Olsen Bolt? Asafa Powell, Tyson Gay, Ian Blake ou Justin Gatlin? Justin Gatlin. Não, Asafa Powell. Ah, eu sabia. Qual é que é a seleção que tem mais campeonatos do mundo de futebol? Alemanha, Brasil, Inglaterra ou Itália? Eu diria que é o Brasil. Exatamente, consigo. O líder, doutor de França, qual é que é a camisola dele? A vermelha, verde, amarela ou azul? Amarela. Ok, e a última, em 2009, em que filme, em que Mike Tyson fez um cameo? Fez lá uma aparência. Uma aparição. Uma aparição, sim, uma aparência, uma aparição. Couples Retreat, Year One, Bruno ou o Angover? Angover. Está certo. Ah, disse que é mal de filmes. É bom, está bom.